Ai, o Rammus! Oh, my God! Meu Deus do céu, que risco que eu tô jogando? Foi, agora acabou. Mas é o Ronaldinho Gaúcho, mano. É o Bruxo? Pior que, mano, o Robô e Brance no mesmo time devia ser tipo a PRX, né, velho? Do Valorant. Só tem que achar mais três malucos assim. Mano, se eu tô achar cinco flippers, um deles tem que ganhar, velho. Caralho, velho! Que insect brabo, mano! Ah, não, a Azale vai puxar a mid, tá safe. Eu ia pegar aquele dread, mano. Oi, caralho! Que medo, caramba, mano! É sim, é isso mesmo, meu dog. É isso, viado! É? Tomei, sobe aqui, tamo, quero ver. Ah, não, 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 não. Ajuda mais, não, ajuda mais, não, ajuda mais. Calma, calma, tô caindo. Não deixa o Ronald subir aqui, não! É brincadeira, tá, Milano? Calma. É brincadeira, grudinho. É brincadeira. Ah, toma, toma! Oi, brucinho, dá na curva. Ah, mano. Ih! Mentira! Mano. 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 É, eu não ia pra o W, velho. Eu não ia pra o W. Eu vou de Hakan, porque Hakan dá knock-up. Tipo, o Milho, ele tira stun, né? Então, qual que vai ser... Quer ver? Tipo, olha a visão do time vermelho. Tá vendo que o Vlad, ele não tá me vendo, ó. Aí eu vou gravar ele, tipo, fora da fog, mano. Quando o cara tá correndo nessa direção, ó. Na hora que eu apareci, o tempo de reação dele já é muito curto. Ele até tentou desviar. Ele deu um passinho pro lado. Só que isso daqui é o que eu falo de jogar na fog. Tipo, constantemente, os caras tão correndo na fog pra cima de você. Tipo, você pode abusar disso, do max range da fog. Eu ainda usei um pouquinho mal, né? Porque eu ainda apareci um pouco antes de dar o grab. Se eu fico parado aqui e dou o grab, ele ia caminhar na direção do grab. Ele não ia ver skill. Mas eu ainda dei um passo pra frente aqui. Uai. Normal, Baila. Flash, aí Q, smite e o top pra fora. Tá ligado? Ó, tipo, flash. Aí ele apertou R pra trás, véi. Ele fez tipo assim com o mouse, ó. Ele, pum, pum, só isso. Ó, tipo, pum, smiteou, pum. Passa o seu amigo, mano. Tô indo, tô indo, tô indo. Tu é, mano? Ué, bros. Solta, 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 solta. Tá cantando de galo, hein, dog? Canta aí. É dessa forma em que você joga de LeBlanc. Ele ter o arauto ali foi um plus do... Eu esqueço que o moleque, eu foge, mano. Eu esqueço. Mano, eu me fudei ele, velho. Ah, o moleque foi pra outro lado. Ah, velho. Ah, mano. O moleque é muito ruim, mano. Ah, o moleque não para de andar. Ele fica puto e vai bater em todo mundo. A verdade é que, mano, se eu pudesse dar um conselho, não corra atrás de ninguém, velho. Mas se você for correr atrás, se você for perder o seu tempo, gastar sua energia, não foque tentando ganhar o campeonato regional, tá ligado? Ganhar a Champions League, porra. Que foi? Que foi? Que que foi? Choque? Choque? Que que foi? A moderação ficou com o teu grito, salvo na voz e reticatou, sério. Eu juro. Retivo, velho. Que isso, mano? Esse cara pode fazer... Ah lá. Caralho! Ei, calma! Ei, calma! Mano, o que aconteceu? O Zeref... Cara, a K estava aqui, o Zeref jogou stun aqui. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Caralho. Vamos agir conforme a ele. Vai, ó. Caralho. Ah, eu sou muito ruim, mano. Cara, eu tenho ninguém com prata, mano. Ah, eu não quero mais, velho. Pô, eu não quero mais, mano. Vem comigo, vem com o Dildas, que se puder que aqui eu já estou dominando. Vou morrer. Amém. Quê? Ué. O que? Toma aqui, bebe. Boa noite. Amanhã? Estamos juntos, irmão. É mesmo? Comenta, gronguinho. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Essa porra tá aqui também, véi. Eu tô jogando em uma conta que eu não tenho o Briar. Moleque, acho que é esse vídeo. Moleque, esse edit na época era tipo assim, o auge. Olha essa porra, era dizer que era o auge das edições. Quem lembra desse vídeo, mano? Ah, ele matou ainda. Ele matou ainda. Ele tem dois itens fechados, não fechou nem o terceiro. Ah. Ai, mano. Mano, que champion ridículo. Vai se fuder, cara. Mano, que porra é essa, cara? É. Não tem como, cara. Como que eu vou pensar antes de apertar o meu botão, cara? Solta ele, Isa. Com um F e pega ele pela ponta. Você tem que pegar ele pela ponta. Rola que leva, meu Deus! Ele mexeu na cabeça... Ele mexeu na cabeça na vida real. Pra esquivar. Esse jogo vai dar merda. Esse jogo vai dar merda. Ah, eu preciso ver esses... Esses novo negócio aí, né? É melhor você ver. Ô, que isso? Quem é você? Cara, achei que vocês tinham arrumado os bugs, Cyberpunk. Quem é essa mina, cara? É, mano. É detalhes que fazem toda a diferença, tá ligado? Eu trabalho pra empresa que fez o... Vocês viram? É disso que eu tô falando. Tá? É disso que eu tô falando. Isso daí não existe, cara. Que que foi isso, porra? Pronto, eu matei as memórias deles, mano. Agora eles não sabem que eu tô aqui, eu acho. Eu sei que você tá aqui.